O dia que a gente vai se ver Te encontrar Me faz tão bem Saudade? Saudade tem tudo a ver com a música A gente... A música ela é um modo de expressar os seus sentimentos Quando você tá... Saudade é um sentimento Quando você tá com saudade Você quer ouvir uma música Ou você escreve uma música Ou você toca uma música Então tem tudo a ver Saudade é um sentimento lindo É um sentimento puro E é um sentimento verdadeiro Quando você tem saudade Você tem... Amor Tem tudo a ver com a música Amor Amor